As carretas estavam na BR-364, próximas a postos de combustíveis, quando foram abordadas pelos policiais. Ivanildo Viana Júnior, de 43 anos, é quem dirigia uma das carretas. O outro motorista conseguiu fugir. Perguntado pelos policiais, o motorista, que já tem passagem por contrabando, disse que os cigarros seriam entregues em Goiânia, mas não revelou quanto receberia para fazer esse transporte. Ao todo, foram 3.800 caixas do produto apreendidas. O flagrante aconteceu depois que os policiais começaram a fazer abordagens na região no começo da semana. As duas carretas apreendidas estão com as placas adulteradas. Eles utilizam as placas adulteradas justamente para passar em barreiras em alta velocidade. Assim, permitindo com que eles percorram o seu caminho mais rápido. A polícia já tem informações sobre o outro homem que conseguiu fugir antes da apreensão. Nós já temos a identificação desse segundo condutor. Um já se encontra preso, já detido aqui na Polícia Federal, e esse outro a gente está próximo de localizá-lo.